Nós estamos aqui na Avenida Goiânia, no cruzamento com a rua Açaí, no bairro Beira Rio. Uma situação muito delicada, uma situação bem complicada, devido a grande quantidade de chuva que caiu nessa madrugada aqui no município de Rolim de Moura. Várias casas tomadas pela água, estão ainda alagadas, cheias de água, enfim, realmente um dia de muito transtorno, muita dor de cabeça, tristeza para quem mora aqui próximo do rio, o rio Anta, que acabou transbordando e deixando várias pessoas isoladas. Aqui nessa região onde nós estamos, que é no bairro Beira Rio, várias famílias estão com as casas completamente tomadas pela água. Perderam camas, guarda-roupas, geladeiras, enfim, realmente um prejuízo muito grande, uma situação muito complicada. Nós vamos conversar com a dona Judite, que é uma das moradoras, que teve a casa alagada. A gente vai conversar também com uma outra moradora aqui, que mora um pouco mais distante, mas que também está acompanhando essa situação. Como vocês vão acompanhar nas imagens, realmente a água ainda está por toda a rua aqui e várias casas estão completamente alagadas. Acaba com os móveis tudo das casas deles, porque é uma situação muito triste, que a gente achava que isso acontecia só lá para fora. Mas em Rolim de Moura está acontecendo isso aqui no bairro Beira Rio, vários outros bairros aí, né? Também está acontecendo, porque eu acho que precisa do prefeito entrar com a providência, né? Sei lá, largar o rio a mais e fazer alguma coisa por nós, porque está muito triste. Eu ainda moro ali para cima um pouquinho, né? Mas as pessoas que moram aqui na beira do rio, aqui, ó, mas retirada do rio também está sofrendo. Em 2021, chegou a acontecer essa mesma coisa de alagar assim ou foi só agora mesmo, nesse ano já, de 2022? Só esse ano, né? Já encheu o rio, mas não chegou a alagar, né? Mas esse ano foi demais. Esse bueiro que prejudica nós. Na hora, nós vereador e prefeito, é só na época de bater na porta da gente e pedir voto. Ganhou voto, vira as costas. A senhora chegou a perder muita coisa, né, nessa noite? A roupa da roupa do menino. Que estragou? É, que estragou. O base eu aproveitei um pouquinho. Sofá, cama? Sofá não presta, manhão. E a geladeira da senhora? Geladeira não, o vizinho trepou. Agora o base não deu para aproveitar e nem a televisão. O importante é que você saiu com vida de boa. É, saiu com vida. Estou feliz que eu saí com vida. Preste só atenção, né, da pessoa, do prefeito, dos vereadores, a lembrar que aqui existe gente no Beira Rio. Só lembra de nós só quando tem voto.